Deus 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 Amor Deus 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 O farol O farol O farol que eu Preciso E como eu Preciso Eu preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz Pra não me perder Meu Senhor Tu és a minha alegria Eu preciso Deus A minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Eu preciso do Senhor Amor 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 Tudo passou de tudo Meu rei Meu Farol Farol Meu Preciso Como eu sou Preciso te sentir todo dia E olhar pra tua luz pra não me perder Deus do meu és a minha glória E eu preciso Deus da minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso pra Eu preciso do Senhor Mas eu Minha vida Fica comigo Sou a sua casa Mora em mim Deixa eu te dizer O que eu preciso Mas eu preciso do Senhor O que eu preciso do Senhor O que eu preciso do Senhor O que eu preciso do Senhor Sou a sua casa Deus abençoe, meu querido Deixo te, deixo te, deixo te dizer Que eu preciso do Senhor